Um grupo de jogadores em Governador Valadares criou há poucos meses o projeto Beisebol Adaptado. É, olha lá, o objetivo é divulgar sobre o esporte que existe desde o século XX, mas ainda é pouco conhecido no país. Nossa equipe foi conhecer a iniciativa e trouxe a reportagem. Vamos ver lá o que eles adaptaram, a balança. Alguns dos principais objetos usados no jogo são a bola e o taco. O beisebol consiste na disputa entre duas equipes, a que ataca e a que defende, compostas por nove jogadores cada. No Brasil, o beisebol chegou no século XX por norte-americanos, mas ao mesmo tempo, os imigrantes japoneses trouxeram a cultura deste esporte e o praticavam no estado de São Paulo. Embora existe há muitos anos, o esporte é pouco conhecido no Brasil. Com o objetivo de propagar a modalidade esportiva, um grupo de jogadores de Governador Valadares criou um projeto chamado Beisebol Adaptado. O projeto é bem recente, né? E a gente foi fazendo, espalhando a notícia bem de boca a boca, né? E aí a gente foi levando isso, foi convidando as pessoas pessoalmente e desde então a gente foi só crescendo, né? Em termos de participantes também. E aí foi bem legal, porque todo mundo que veio para conhecer hoje é praticante, né? Hoje é participante nosso também e isso é bem legal. Enquanto os participantes não estavam em campo, eu fui lá e resolvi me arriscar. Marcos Júnior é um dos jogadores que está na equipe desde o início do projeto. A gente pensou em vários tipos de esportes para tentar efetuar um projeto aqui na cidade. E a gente veio começando com basquete, só que aí não deu muito certo e tal, tudo mais. Depois a gente pensou em vários outros esportes, vôlei, beisebol ou até mesmo futebol americano. E o que mais encaixou para a gente, que a gente deu a ideia do início, foi um pau na lata modificado, né? A gente começou só com quatro pessoas e aí veio a ideia de pau na lata. E depois disso foi evoluindo. A gente pensou, não, vamos evoluir para um softball, um beisebol. E a gente acabou começando um projeto de beisebol, que foi um projeto que agora deu início e já está dando tudo certo, graças a Deus. E para quem quer conhecer mais sobre o beisebol ou participar, o projeto está recrutando pessoas. A gente tem 15 a 20 jogadores, mas a gente precisa de mais jogadores. Então, se você de casa tem um interesse, se você tem o seu filho, se você é mulher também, que deseja participar com a gente, lá na nossa página, no Instagram, pode mandar mensagem para a gente. No meu WhatsApp também, 33998068795. Pode mandar mensagem para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá? Danilo, precisa de ter conhecimento do beisebol, precisa saber da modalidade, precisa ter assistido o beisebol? Não. A gente precisa, só que você tenha o interesse em participar, tenha motivação em praticar esse esporte. Que a gente vai estar de braços abertos para explicar como que funciona o beisebol, as regras, tudo certinho. Já ganharam o adepto lá, né? O Miguelito, daqui a pouco vai o Cunha também e o Flavinho, né? Né, Flavinho? E depois o Bebiano, o Danilo. Um abraço para o Danilo, que é amigo de infância do Bebiano, né? Leva o Bebiano aí, Danilo. Para ele... Você vai fazer que é a parte de correr, Bebiano. Que é... Os interessados em participar da iniciativa podem entrar em contato pelo telefone 998068795, o DDD33998068795, ou pelo Instagram, arroba g-v-city, que é City, né? Baseball Club. Tá ali, ó. Ah, achei que tinha traço. Tem traço não lá, ô Bebiano. Arroba g-v-city-baseball-club. Tá aí. Viu aí?